O que que vocês estão fazendo sentada aqui fora? A gente tá aqui, né, sentada aqui no corpo. Ah, Laira. Sim. Você tá descansando porque você tá cansada? Só porque eu corri muito e tomei muita água e fui lá no banheiro sentada aqui. O quê? Por isso, produção. O quê? Que a gente tá sentindo um cheiro de pum. Verdade, né? Por quê? Por causa da Laira. Ela foi no banheiro, né? Sim. Credo, Laira. Sai de perto de mim, fedoreza. Laira, isso é verdade? É verdade. A Laira, ela faz muito cocô, sabia? Isso, eu também. Credo! Para com isso. Que fedor. Laira, eu tô gravando, sabe por quê? Por quê? Porque hoje eu tenho um presente. Sério, cadê? Eu vou mostrar pra produção só. Uhul, o presente é pra mim, não pra você. Tem pra mim também. Só se você ganhar a proposta que eu tenho pra fazer. Eita, eu vou ganhar. Olha, é a Laira contra a produção. Vamos ver quem vai ganhar. Achei. É eu pra você ficar de pé aí, porque você não vai ganhar querendo ficar mais alta que eu. Ah, eu tô alta que você, porque eu tô perdendo. Ah, é? Então eu fico mais alta. Nossa, Laira. Tá vendo? Você perdeu. A produção tá mais alta que você em cima da cadeira. Então eu sei pular. Até se eu sair da cadeira, eu continuo mais alta que você, Sofia. Olha. Não, cuidado. Sentem aí. Que agora a conversa vai ficar séria. O que que é, Larissa? Que eu tô muito curiosa. Sim. Eu vou cantar a música de estátua. Conhece? Sim. Mas gosta de estátua. Eu sempre ganho. Sim. Eu que quiser. Ó, mas é eu que vou cantar. Tá, não é eu não. E vocês vão fazer. E ó, quem ganhar vai receber uma sacola que tem aqui no meu bolso de doce. Eu não acredito. É pra mim, eu que vou ganhar. Quem vai querer? Daqui, daqui, daqui. Não, sai daqui. Poxa, eu quero. Voltam pra lá, senão ninguém vai receber. Olha, Larissa. Eu vou ganhar. Ixi, trocaram de lugar? Trocamos. Sai daí, é meu lugar. Não, vai logo. Vamos começar, então. Gente, vamos ver quem que vai ganhar. Tem um monte de doce aqui dentro. Eu vou ganhar. Esse doce tá me olhando. Quem ganhar vai abrir o doce. Ah, achei. Achei. Porque tem um. Acho que não tem dois. Tem um saquinho só. Porque quem ganhar vai receber, hein? Mas tem um saquinho com um monte de doce que é pra mim. Vamos começar? Vamos. Ó, eu quero as duas em pé da cadeira porque eu gostei. Vai. Ai, tá na cadeira? Ah, não gostei não. Tirem essa cadeira daí do meio. Ah, poxa vida. Empurra pra lá. Vai. Vamos pra cá, Laira. Tirem logo, vai. Vai. Empurra. Empurra, empurra, vai. Vai, Laira. Pronto. Volta. Vamos começar. Vamos. Ó, a vencedora vai abrir o doce aqui, ó. Vai abrir o doce aqui nesse lugar. Tá vendo o que eu já preparei? Tá bom. Tá bom. Eu vou até deixar aqui o doce. Ó, o doce, galera. Eu vou correr ali e pegar. Não vai, só se você ganhar desafio. Deixa na minha mão, eu guardo pra você, Larissa. Vou começar agora. Fica de pé, produção. Eu vou de pé. Ó, mão na cabeça, mão na cintura. Um pé pra frente, o outro pra trás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua. Não é pra se mexer. Quem se mexer não vai ganhar o doce. Não pode nem piscar, viu? Não pode nem piscar. Senão, não vai ganhar o doce. Agora deixa eu ver como tá aqui a situação da produção. Não pode se mexer mesmo. Olha isso. Gente, a produção, ó. Parada. Deixa eu ver a Laira agora. Quero ver a Laira, se ela vai se mexer. Olha, eu vi uma piscada no olho, Laira. Deixa eu ver a produção, se ela tá piscando. Vamos ver. Ih, eu vi uma mexida de boca ali. Agora eu não sei quem que vai ganhar, porque a Laira piscou e a produção mexeu a boca. Não sei não, viu? Será que eu vou ter que fazer de novo, galera? Quem vocês acham que tá se mexendo mais aí na tela? Escreva aí nos comentários pra mim. Olha lá. Ó, tá vendo? O braço da Laira tá se mexendo mais. Eu ganhei. Ai, você perdeu! Eu ganhei um doce. Você perdeu. A última que se mexer ganha. Você falou que você ganhou, mas você perdeu. Não era pra você ter falado isso. Você se mexeu primeiro. Ah, vamos de novo. Ah, não dá, produção. Senta lá na mesa. Eu vou abrir o doce. Vem pra cá, vem aqui, senão você não vai ver. Laira, fica aí que a produção ganhou, ela vai abrir o doce, tá? Posso abrir já, Larissa? Pode abrir. E o Rose, quem vai ganhar o rango? Calma aí. Deixa ela abrir que ela despeja tudo na mesa, vai. Quanto doce, Larissa! O que é isso? Isso aqui é um brinquedo. Isso aqui é um doce de olho que tem um negócio dentro gostoso. Sério? Sabia, Laira? Sim, eu vi. Esse aqui, ele é outro olho, mas ele é diferente, ele é vermelho. Sim, olho vermelho, ó. Larissa, parece um arco-íris. Deixa eu ver esse doce. Olha que lindo, ele é todo colorido. Eu nunca vi esse doce, Laira. Ácido. Tá escrito que tem ácido, olha aqui. Será que pode comer? Eu nunca vi esse doce de arco-íris. Você viu, Laira, já? Não, não vi. Teu certeza? É maravilhosa. Parece fine. Mas é fine. Não é fine, não. Tá escrito ácido. Tá, qual que a gente vai abrir primeiro? Ah, tá escrito fitona louca. A Laira nunca comeu esse. Eu vou comer, mas eu vou comer agora. Ah, quem que merece comer primeiro? Eu que vou comer porque eu ganhei, né? Depois é você. Tá. Tá, primeiro a produção, então vai comer. Dá pra mim essa fita louca de arco-íris que deve ser muito bom. Ó, tira tudo. Vai, tira o saco todo. Eu quero ver essa fitona primeiro. Olha isso, Larissa. Nossa, gente. Tem umas pedrinhas que eu não sei o que que é. Nossa, mas esse doce aqui é estranho. Olha, tem um monte de... Sabe o que parece? O que? Que tem caco de vidro. Olha. Parece que tem vidro, né, Laira? Mas não é. Será? Ah, e a produção vai experimentar. Pode? Calma aí que eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Depois é você. Eu tô nervosa. Ó, depois é a Laira. Eu. Isso aqui da minha coisa. Vai. Experimenta a produção. Deixa ela comer. Hum. Gostoso. O que foi? Ai, Laira. O que foi? Falta de ar. Falta de ar, Laira. Ai, no chão. Ai. Laira. Água. Laira, pega. Pega água, Laira. Rádio. Sem vidro. Será? Sem vidro. Ai, que trem. Ai, calma aí, gente. Laira. Aqui, ó. Ai, corre. Ai, dá pra mim. Nossa, produção. Larissa, não. Joga fora. Por quê? É muito perigoso. Da onde você pegou? Da onde eu peguei? É. Da loja de brinquedo. Mas por que que tá desse jeito? Será que tá vencido? Parece, não sei, Larissa. Tá muito ruim. Eu passei mal. Nossa, gente. Por que será? Tá... Tá tipo... Estranho mesmo. Ai, Larissa, eu não gostei. Ó, Laira. Você vai querer experimentar? Não, não. Não. Não? Senão eu vou ficar igual ela. Será, Laira? Sim, senão eu vou ficar assim, igual ela. Ai, minha língua tá ardendo. Tá parecendo que eu comi uma pimenta. Ai, meu Deus, Laira. Eu acho que é ácido, sabia? Eu acho que eu tenho medo de colocar o... Será? Eu acho que é. Mas não podem dar isso pra criança. Nossa, a Laira ficou, olha a cara dela. Laira, você viu o que aconteceu com a produção? Eu vi, eu vi, eu vi. Laira, não come aquele lá nunca. Nada que você vê colorido, você come, Laira. Gente, ó, ela passou uma... Ai, eu acho que sabe por que deve ser ardido? Por causa que você não pode comer muito ácido. Lembra que você tem alergia? Sim, eu acho que é isso, né? Ai, gente, eu acho que deve ser isso. Mas no começo ele é gostoso, mas depois ele começa a herder, começa a picar. Parece que tem um monte de abelha picando dentro da sua boca, Laira. Sério? Você quer passar com essa sensação? Não. Não? Não. Certeza? Será que a Laira, ela não tem a mesma energia aqui? Talvez não vai acontecer nela. Talvez não vai acontecer com você. Dá pra ela, produção. Ó, só um pedacinho. Tá. Vai. Vê se é gostoso. Não, é muito gostoso. Sério? Não aconteceu nada com você? Não. Poxa, por que comigo aconteceu? Deixa eu ver, Laira. Ó. Deixa eu ver sua cara. Ó. Mas você sente que tá bem azedo? Sim. Muito azedo? Muito azedo. Ah, eu acho que é o ácido. E você deve ter alergia, produção. Eu tenho. Não é, Laira? Eu queria comer de novo, mas eu não posso. Não, não. Deixa aqui, ó. Essa fitona louca, deixa aí. Que nojo. Ai, produção. Mas fazer o quê? Melhor do que eu engoli e arder tudo, Larissa. Laira? Oi. Tá ardendo, então? Tá, muito ardendo. Mas parece que você gostou. Gostei, mas tá um pouco azedo. Ah, tá azedo. A Lara é esquisita. Você que é esquisita aqui, passou mal a produção. Mas eu não tenho culpa. Eu posso comer esse olho? Olha, vocês querem abrir o olho? Vocês querem. Eu quero. Vamos escolher a cor. Ah, não. Não vou deixar vocês abrirem o olho. Poxa. Eu vou deixar vocês abrirem melhor. O brinquedo. Tem brinquedo? Olha lá. Abre, Laira. Ai, meu brinquedo. Abre aí. Deixa eu ver. Eu quero ajudar a produção. Deixa eu ajudar. Ih, fracote. Dá aqui pra mim que eu abro. Eu sou mais forte que você. Aí, abri? Deixa eu ver primeiro o que é. Vê. Uau. Laira. Oi. É um disco voador. Sério? Eu gosto de fazer. Olha o que ele faz, Laira. Olha. Um, dois, três e... Ah, não gostei. Você gostou? Gostei. Vai lá, então. Faz aí. Olha, faz seu. Vai. Ah, você não sabe. Deixa eu ver se eu sei fazer. Dá aqui pra mim. Deixa eu ver se eu sei fazer. Ah, vai. Vai pra lá que eu vou jogar pra você. Eu vou jogar lá no pico. Vai. Ixi. Você também não sabe. Entorsou. Vai, Laira. Depois é eu. Pega lá que é eu. Vai. Agora é irmã. Vamos ver se ela sabe. Eu ganhei, você viu? Vai. Pra galera ver. Ó, galera. Joguem comigo, gente. Vamos ver aonde vai esse disco, ó. Um, dois, três e... Nossa! Quase entrou naquela janela. Se tivesse aberto, teria entrado. Você viu, Laira? Vai lá. Vai lá. Galera, elas vão ficar brincando com o disco. E eu vou encerrar esse vídeo aqui, gente. Gente, ó, quase deu certo. Mas a produção passou mal com esse doce, hein? Mas a Laira não passou mal. Então, se vocês verem aí, comprem e experimentem. Tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau.